E aí Agora é quem e lá quem é nessa porra É a rainha Pelé Agora é o Kikano no meu vizinho Tomei dano mano, tomei dano pro casulo de cu, na moral Eu preferia tomar dano da mãe mosca mano Primo rico Mas você tomou da mãe mosca, verdade, tomei muito né, dano da mãe mosca ainda Que bosta velho jogar esse jogo, muito difícil mano Ah, e agora o boss tinha Beleza, não deixe, não dei brecha pra ele me chumbrecar, tá ligado, eu chumbrequei ele primeiro Ai, agora é o irmão pintudo Mestre da putaria Tomei muito dano mano Tomei muito dano Meu Deus Tomei muito dano Tomei muito dano Tomou? Suave, mano. Gente, como funciona isso aqui? É minha primeira vez na Twitch. Churrasquito! Não sei te dizer, mano. Eu tô aqui tem alguns anos, mas eu também não sei como funciona. Num geral, é meio que você ver a tela, né? E escrever. Aí, onde você acabou de escrever, no caso. É isso que é. Desse jeito que funciona, mano. Mas tem o BTTV também, né? Daí, como é que faz pra você instalar. Daí, a galera aí vai estar muito feliz em te ajudar, irmão. É só xingar o streamer. Não, não tem necessidade de fazer isso também, né? Necessidade alguma de xingar o streamer. Você pode rir comigo da minha incompetência. Não rir de mim da minha incompetência, por favor, né? Senão eu vou ter que te dar banho. Que isso, censura? Censura com S, mano. Olha como ele é louco, gente. Cara louco. Na moral, eu tô aqui há quanto tempo, velho? É meia hora pra eu conseguir chegar no final? Isso, se eu chegar... Essa pô, esse jogo. Besouro. Besouro. Besouro não tá mudando mais, mano. Besouro não tá mudando mais. Agora eu bostinha. Boa tarde, bosta. Ficou bravo, foi mal, mano. Não reverenciei, tá ligado? Nada a ver. Hazé. 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 E aí E aí É programagia daí mesmo é verdade né pode jogar mais dinheiro Ah E aí E aí tomei dando né E aí O que é isso? 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 Ai! Não sei quem é agora. Tomara que não seja o Marcos. Não, não é o Marcos, tenho certeza que não é o Marcos. É o Sleeve. Oh oh. Eu não gosto do Sleeve. Ele é muito difícil. Eu não gosto do Sleeve. Eu não gosto do Sleeve. Eu sou. O que é isso? Como que ele tá com essa skin aí do Rick, segredo mano, é vírus, é vírus. Chupa Sleeve, você não me dá medo mais, só um pouquinho. Ai, que demora do caralho pra eu chegar onde é que eu tava, mano. Ai, tomei dano da Guaraná. Tô mal, hein? Tô mal pra caralho. Tô mal pra caralho. Foi ganancioso contra Hornets. Spancaxota é o vírus da letra grande, mano. Vírus da letra grande. Perfeito. Faltam doze. Doze. Primo rico. Tô mal pra caralho. 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 Muito dano pro Primo Rico Vamos tirar a letra grande Você tá com o vírus da letra grande, mano? Ai, vou chumbrecar, mano Eu te odeio, vou chumbrecar Se eu pudesse escolher, tipo assim, mano Aparece um gênio da lâmpada na minha frente, tá ligado? E escolhe, mano, você pode tirar a vochumbrecar do jogo Do Hollow Knight Ou você pode acabar com aquecimento global Eu ia pensar um pouco, tá ligado? Eu ia falar, seu gênio, me dá uns 3 minutos que eu vou pensar um pouco Eu tirava o Marcos O Marcos é inconveniente também, pra caralho, mano Pra caralho Ah, bunda Rei Pelé Rei Pelé Ai, opaca, mano Rei Pelé Pelo amor de Deus Mano, eu tomei muito dano, cara Quem é agora? Fudeu Ai Ui, que sorte Que sorte, tá muito ganancioso Ah, mano É foda, cara Eu tava querendo que ele fizesse um Rei Pelé, mano Nem pra virar uma bola, velho Tirando das almas Ai, meu Deus Ai Tô trolando É o Trollas Ai 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 O que é isso? Perfeitamente Ali ficou ruim pra bater nele E o Tarkas? Eu queria jogar um Tarkas, mano Ai, o Marcos Tá fora do mapa, Marcos Ai, meu Deus, cara Tomei muito dedo pro Marcos Quem que é agora, cara? Quem que é agora? É o Zot O Zot é papaicinho Ele é papaicinho Invencível, decebido, sensual, misterioso Encantador, vigoroso, dirigente Uh-oh O que é agora? O que é agora? Meu nome é Rodolfo de Almeida Comanete A gente mora em Garapau É o estado de São Paulo Não achar com a minha família Eu tenho um sonho de ser um ator de filme pornô Gostaria muito de ingressar nessa carreira De ser um ator de filme pornô Porque é o meu sonho de ser um ator de filme pornô Eu gostaria muito de ser um ator de filme pornô Porque é o meu sonho de ser um ator de filme pornô Eu gostaria muito de ser um ator de filme pornô Porque é o meu sonho de ser um ator de filme pornô Espero que vocês me ajudem a realizar o meu sonho de ser um ator de filme pornô Que é ser um ator de filme pornô Seu pai tá estranho. Por que meu pai cara? Vinicente valeu pelos 13 meses, Gucci valeu pelo sub, tamo junto. Ah mano, na moral, como é que eu morro pro Zotti mano? Eu tomei muito dano pro Marcos, velho. Toma no cu. Pô, to muito chateado velho, to muito chateado mano. Marcos, filha da puta. Vou demorar muito pra chegar lá de novo velho, é de meio meia hora mano. Ai, não aguento mais. Ai, tomei dano pro moita mano. Tomei dano pro moita velho. Gucci valeu pelo sub gift, Binuiz valeu pelo Prime, tamo junto. É nóis demais nessa bosta. O Gucci mandou 100 bits, já vou ler viu meu guerreiro. Só me dá um minuto aqui pra matar essa Guaraná aqui. Pior que o Zotti ele nem é difícil, tá ligado? Isso eu te acompanho desde 2017. E depois comecei a te assistir, foi muito maravilhoso. Em 2019 fui na BGS com o único intuito de pelo menos ver você. Mesmo que seja de longe, foi um dos melhores dias da minha vida. Hoje graças a Deus tenho oportunidade e condição de poder da sub. Continue sempre com o seu trabalho foda. Te amo. Tamo junto Gucci, obrigado pela mensagem meu guerreiro. É nóis demais viu. Tamo junto. Eu sei bem como é essa sensação que é um langão. Nossa mano, que bagulho nada a ver velho. É foda porque tipo demora pra caralho pra chegar lá. E normalmente quando eu morro mano, lá na frente é umas mortes muito idiota. Porque eu já sei passar foda, tá ligado? A irmã do Marcos nem tem chance mais irmão. A irmã do Marcos nem tem chance mais. Esse aqui não tem nem como fazer o Rei Pelé infinito, porque eu tô misturando, mano. Não consegui fazer. Não consegui dominar a bola. O que é isso? Oxi. Schneckling que eu buguei o maluco. Ah não, ele está aqui. Achei que eu tinha bugado o maluco E bugou né Durante um momento Mas ele voltou Vai ter Tarkas hoje Queria muito que tivesse Gazola Queria muito Eu nunca quis tanto jogar um Tarkas na minha vida Tony Hawk do caralho Vai de Tarkas então Mas eu Eu queria completar isso aqui Irmãos Bert Garçoooon Estou jogando mal Jesus me recompor Ah já trollei Ah acabou esse jogo Que garçamos Tchau, tchau. É a skin, mano. Não tem como dar errado de Among Us. Entretenimento pro YouTube? Não é entretenimento, cara. Eu não aguento mais. Mano, eu tô dizendo que eu tô tomando pro pernilongo, velho. Não tô aguentando, mano. Vou ter que me curar, senão eu vou morrer pra mãe mosca. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O cara tá batendo na mesa por causa de uns pixels. Verdade, mano. O nível que eu cheguei, né? Puta, cara. Eu já esqueci como é que mata esse cara lá na frente, tá ligado? Já foi pro caralho. Já esqueci o moveset de todos os bosses possíveis. Esse campeão tá pior que o Enem. Não, mano. Eu prefiro fazer isso aqui por mais 16 vezes do que fazer a porra do Enem, mano. Nossa, eu lembro que quando eu fiz o Enem eu quis pular a janela. Muito eu. Muito eu. Muito eu, ó. Mano, eu nem sei o que significa estribeiras, mas eu acho que eu perdi elas, mano. Mas eu nem sei o que significa, lembrando mais uma vez. Demora do caralho. E aí E aí Música Eu não pensei que você está jogando Sim Música 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 Como é que ele está falando o Bunda se ele está caído Música Música Tinha um brequeio rápido ele Música Música Ele não tem Bunda só porque está caído Ah Bunda Música Ponyhawk Joga no analógico ou no D-pad? Analógico Tem alguém que joga no anacetinha, mano? Psicopata Garçooon Garçooon Tentei curar, não deu Garçooon 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 Você jogar e me animou a jogar Esse jogo é mó bom, mano Um dos melhores bagulhos criados pelos brasileiros Espera, cara Esse jogo é brasileiro, velho Não, mano, eu inventei isso Joguei no volante de fusca Seu c... Ah, mano, eu odeio os irmãos do Marcos, cara Esse jogo é australiano É baseado nos bichos grandes que tem lá Canguru A minha australia só tem canguru E suricates Brincadeira, não sei se tem suricates lá Suricates tem na África, né? Porque tem no Rei Leão Nessa noite o amor chegou E chegou pra ficar O romance está no ar Vou dar o meu dozinho E o peixe pedra da australia que você pisa nele Tu vai insta pro lobby Pode ficar 24 horas fora da... E ele pode ficar 24 horas fora d'água O peixe pedra da australia? Sério? Eu instantaneamente vou pro lobby? Caralho, mano É que é sapinho colorido, né? Sapinho colorido, sapinho azul Você vai falar Ai, que bonitinho Vamos lá fazer um story Fazer um story desse sapinho azul aqui, mano Morri Que fita, velho Foda, mano Mano, se um dia eu encosto num bicho desse aí E faço um story Já fala Galera, já vai encomendando meu caixão aí Eu encostei esse sapinho azulzinho aqui, viu? Tô morto já Já vai encomendando o caixão Bota um caixão bonito E toca shake it bololô no meu velório Já vou falar Já vou dar as instruções todas pra minha morte, mano Ah, velho Olha esses irmãos testículos, mano Na moral É um peixe, burro Mas também tem sapo que mata, burro Sapinho azul, tá ligado? Sapo azul Sapinho, pititinho azul Você mata e encosta? Quer dizer que você encosta e mata? Vou morrer pras lovas grelos aqui, ó Morri pras lovas grelos Tá vendo? Estão satisfeitos Morri Não, 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 não. Lovagrelos! Pinguço! A A A A A Po Ai ai... Tomei dano pra carai pro babu, velho. Por que babu, mano? Tomei dano pro... Por que os casulos de c***? Primo Rico Esse é o Primo Rico versão tunada? É né Ah não, não é? Não é mesmo Primo Rico 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 Top 10 lives, foda. Ah, velho, só queria passar essa merda, mano. Irmão Pintudo. Ai, nem fudendo, mano. Não.